Música Dormindo no meu leito Um sonho encantador Um dia eu vi Jerusalém E o templo do Senhor Ouvi cantar, criança Em meio ao céu cantar Com Teu a voz dos anjos No céu a proclamar Com Teu a voz dos anjos Do céu a proclamar Jerusalém, Jerusalém No céu a proclamar Com Teu a voz dos anjos